Não, 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 segura o bicho aí, LC. Oh, na moral aí, família, mano. Estamos na primeira fase ainda. Dá uma atenção, os MC precisam dar vibe de vocês, certo? Quem quer batalha boa vai gritar o quê? Joguinho! Agora melhorou, então levanta a mão pra cima. Levanta a mão, levanta a mão, que ele vai puxar o grito aqui. Ah, aquele, hein? Aí, rapaziada, vocês estão ligados? É batalha de rima. Sem grita, batalha não funciona. Vamos fazer o bagulho e ficar louco, tu vai chamar? É isso, cara. Levanta duas mãos pra cima, certo? Em geral, mano, batalha da arte, edição 64. Eu quero energia. Vem, geral, quatro, duas mãos pra cima. Hoje, mano, vamos pegar a amiga de Zenaú. Obrigado, gostei. Levanta a mão. Vem. Estrebo o leste da cidade, o puro suco do freestyle. E cê batalha da onde? Estrebo o leste da arte. E cê é o leste da cidade, o puro suco do freestyle. E cê batalha da onde? Estrebo o leste da arte. E veio tudo pela arte. Tudo pela arte. Tudo pela arte. Tudo pela arte. Eu disse tudo pela arte. Tudo pela arte. E o que vocês querem ver? E veio o outro. O outro. O outro. O outro. O outro. O outro. Ele fala puro suco. Sabe por que nóis se identifica? Cê sabe que eu sou puro suco. Por que tô usando minha murica? Deixa eu te mostrar que cê não entende. Você vai percebendo a questão. Tô usando a murica. Cê não compreende. Cê sabe que cê é sujão. Eu travo o magistrado na sua frente. Ô, é, Zeque. Por que eles dizem que você rima? Só que eu sei que você é só moleque. Cê acha que cê tem frente ou patente. Cê sabe que eu te parto em parte. Eu tô fazendo tudo por isso. Eu sei que cê não faz por arte. Yeah. Mas eu tô na batalha da arte. Você veio rima do Trezec. E falou que vai partir em partes. Isso aqui é Harry Potter. É melhor cê manter sua calma. Minhas rimas são minhas ocrux. Cada uma contém a minha alma. Eu acho que você não entende o que eu falo. Você vai cair do cavalo. Yeah. Toda vez que eu faço rima. Eu te garanto que agora eu abalo. Você falou que eu meto patente. Mas agora eu concordo contigo. Porque os caras que tem patente. Tem atitude que não faz sentido. Atitude que não faz sentido. Cê sabe eu vou... Eu acabo. Na verdade que é patente. Você é só um rabo. Você fala que é sua alma. Agora você que se ilude. Se é sua alma ela tá no meu bolso. Cê pode até me chamar de Shang Tsung. Não. Eu te bato de manhã ou até na madruga. Você não é Shag Tsug. No máximo dessa cultura tu é Shag Tsuga. Quer saber por que você não me enfrenta? Porque eu sou cristaleiro. Quem soca a alma tá lá no seu bolso. Mas eu não vendi minha alma por dinheiro. Não vendeu sua alma. Mas essa levada. Não sou sang Tsuga. Sou demônio do clube. Não importa se o pacto for uma encruzilhada. Essa é levada. Eu não sou sang Tsuga. Essa é a questão. Se você estiver precisando de rap de sangue. Eu te faço uma transfusão. É. Mas a tua rima foi muito feia. Como vai fazer transfusão de rap. Se não tem rap correndo na tua veia. Pra mim você é muito fraco. Sabe que o verso que eu faço é sem mácula. Eu que vi ser dentro de sangue. Você tá trombando contra o Conde Drácula. Conde Drácula. Mas sabe por que que você apanha? Você não é Drácula. Você é vampiro. Só quando eu tava jogando a Transilvânia. Você falou que o meu papo foi feio. Você tá ligado. Agora é a telha. A verdade eu tenho na veia. Pra ganhar de mim com a minha veia. Se eu podia ver. A minha rima é brava. Não dá pra prevê-la. Falou de Transilvânia. É hotel. Eu vou ter um hotel de cinco estrela. Só que essa batalha é pra Zeque. Eu te garanto que você vai perder. Você é vampiro porque é do crepúsculo. Só que não vai ver o amanhecer. Barulho, pessoal. Batalha! Aê, família. Máxima atenção na votação, certo? Vocês ouviram acima. Não gostou daquela palminha, certo? Por aí, quem começou o barulho. Quem gostou da cima é o Santoriú. É o Ezeque. É o Ezeque 1x0, mas avisa que tudo que vai. Volta! Tudo que vai! Volta da mão pra cima. Volta da mão pra cima. Aê, assim, ó. Ó, ó. Tá geral rendido. Tá geral rendido. Levanta a mão pro alto, que esse bicho é de bandido. Tá geral rendido. Tá geral rendido. Levanta a mão pro alto, que esse bicho é de bandido. E vem. Volta! 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 Rima! 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 3, 2, 1... Rã! Falei que você era vampiro, pois era do Crepúsculo. E aqui eu sei que você é na favela. Então você pode chamar o Edward. Nem se você chama a mulher dele, você faz uma rima bela. Rã! Mas eu rimo nessa batida, pô. Tô te atropelando tipo carro na avenida, pô. Cê tá sem saída, pô. Cê tá suicida. Eu falei de bela, só que hoje cê dá uma bela adormecida Cê fala até de Edward, só que eu vou falando já foi tempo de açoite Não sou igual Edward, Edward brilha de dia Vagabundo de verdade, brilha a noite Essa que as ideias são levadas Eu vou fazer um rap, sabe que é sempre zepada Cê me atropela na avenida, agora cê num pile Na verdade eu tô na minha McLaren, canto que nem Mac Miller Na Mac Miller, você tá na minha frente Então por favor, nunca vacile, você é a McLaren, não me abalo Eu sou um Mustang, dois sentidos, carro tem muitos cavalos Tem muitos cavalos, é sem sussurro Só que eu tô ouro igual o Shrek, você é só um burro Teve muitos cavalos, mas pega assim na sessão Cê não é cavalo, cê é um burro se sentindo um alazão Não sou um alazão, eu mando a punch É o burro do Shrek, por isso seu nível tá tão tão distante Cê não mandou verso, a rima é o que mando Batalha com MC bom, e aí já chegamos? Já chegamos, mas você é bobo Deixa eu te mostrar que nessa cê caiu no lodo Já que ele falou sobre tão tão distante Rimar com esse cara é mais chato do que conhecer o sogro É do que conhecer o sogro Você só faz o urro, no máximo você é um ogro Sua lenda de tão tão distante na rima machuca Ô Peter Pan só vai ganhar lá na terra do nunca Você tá ligado qual que é minha infância Realmente sou Peter, sou uma eterna criança Sabe por que, qual é essa a verdade Quem disse que meu sonho um dia não pode virar realidade Palminhas aí família pra esse segundo rádio na moral Palminhas, palminhas Da hora Ninguém se pronunciou, então vamos pra votação, certo? Não gostou daquela palminha Por ordem de quem começou Barulho de quem gostou das cimas do Ezequie É o Santoriú? Ô, vou pedir novamente só pra confirmar Mano, vota com vontade Não gostou daquela palminha e respeito na moral É o Ezequie? É o Santoriú? Certo? Ezequie pra próxima fase Muito barulho pro Santoriú